Diego, como orar corretamente? E outra, como eu faço para controlar a ira? E mais, quanto eu preciso orar para a coisa dar certo? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse aqui é o canal Budismo Descomplicado, eu sou o Diego e o objetivo desse canal é sempre trazer para você de uma forma mais tranquila, mais esmiuçada, mais descomplicada de praticar o budismo e aqui eu foco muito no budismo Nichiren, que é uma linha do budismo, tá bom? Bom, esse aqui é um vídeo de perguntas e respostas, esse aqui é o décimo primeiro vídeo já de perguntas e respostas inclusive, se você está acompanhando o canal, já faz tempo que eu não respondo perguntas e respostas, não faço vídeos gravados porque além de falta de tempo, eu estou focado em toda quinta-feira fazer as lives então, se você quer acompanhar o canal, toda quinta-feira às 8 da noite, ou seja, às 20 horas tem alguma live de algum tema, onde a gente fala de uma forma bem descomplicada e talvez até mais aprofundada ao vivo, né? Para a gente ir participando e está sendo bem legal, tá certo? Então, participa lá com a gente toda quinta-feira às 20 horas, beleza? Mas aqui é um vídeo gravado, né? Onde eu estou falando justamente de perguntas e respostas a galera comenta aqui e por favor, né? Se você tiver alguma pergunta, pode colocar aqui que eu vou tirar um print, eu vou guardar e uma hora eu vou conseguir responder para que a gente possa ir, logicamente, respondendo. A pergunta de um, geralmente é a pergunta de muitas outras pessoas é por isso que eu estou pegando esse ganchinho e aproveitando para a gente gerar mais conteúdo aqui, tá bom? Olha só, essa primeira pergunta aqui que fala Como é a melhor maneira de orar? Não foi uma só pessoa que falou, né? Pelo que eu lembro, que eu consegui tirar um print aqui para gravar, né? Foi a Fátima Gobi e também o Carlos Essas duas pessoas, eles perguntaram Qual é a melhor forma de orar? Às vezes parece uma coisa meio óbvia, né? Mas, realmente, quando a gente fala qual é a melhor maneira de orar não é só você pensar na forma mais prática, né? De você falar assim, ah, melhor com a maneira, com a postura ereta olhando para um ponto fixo ou diretamente para o Gohonzon, se você já tem e tals Sim, isso vai ajudar na concentração, na sua formalidade, né? Na sua cerimônia, que é o Daimoku e até o Gongyo diário porque você está levando isso a sério Beleza, mas e quando eu estou fazendo? Qual a melhor forma daquilo fazer o Daimoku dar certo? Ele funcionar de fato, né? Para que eu possa realmente ir orando e encaminhando realmente as minhas orações Olha, a maneira mais tranquila é você entender que através do budismo e aí colocando o Nam-myoho-renge-kyo como ferramenta, né? De transformação do seu karma Eu diria de uma forma bem simples que a melhor forma de você orar é procurar não sofrer Não sofrer e não se apegar às coisas E assim, né? Parece muito fácil Mas na prática é muito difícil Porém, o budismo fala justamente disso, né? Quando a gente vive, a gente sofre O sofrimento está permanente em toda a nossa existência Desde o fato de nascer, envelhecer, adoecer e morrer São fatos que geram sofrimentos em geral Mas uma escolha, ansiedade, um trauma Passado, presente, futuro, estresse Tudo isso também é sofrimento Então, qual a melhor forma de eu usar o budismo a meu favor Para que eu possa ser cada vez mais feliz? Primeiramente, entendendo que se tudo isso é o que te tira do caminho da iluminação Que te tira do caminho até de ser mais feliz Ou seja, isso te atormenta A melhor forma é você usar o Daimoku O Nam-myoho-renge-kyo Para você realmente tirar esse sofrimento da sua cabeça Descarregar esse sofrimento Deixar ele ir embora E naquele momento, pelo menos Naquele momento presente que você está orando O Nam-myoho-renge-kyo Você se deixar viver Se deixar realmente sentir essa vibração gostosa Que é recitar o Nam-myoho-renge-kyo E fazer com que isso realmente seja Essa energia vital Que estiver brotando de você Fazer com que isso seja a sua própria felicidade Então, pode ser uma coisa mais difícil de entender De uma maneira mais prática Na hora que você está colocando a coisa para funcionar Mas, de fato É, faça Daimoku Faça Daimoku Comece fazendo Teste, experimente Para que naquele momento, pelo menos Você se deixe viver Aquele momento mesmo E você não sofra com as coisas Que estão fazendo você sofrer Então, isso no dia a dia Você vai ter que praticar É um treino É um treino E aí, o quanto você vai fazer Daimoku Você vai ter que ir testando Às vezes, um minutinho Cinco minutinhos Dez minutinhos Funciona para a maioria das pessoas Faz bem Às vezes, cada um vai fazendo Até se sentir bem É como geralmente eu falo para as pessoas Faça até você se sentir bem Satisfez Legal, pode parar Se você tiver tempo, né Às vezes, a pessoa Ela fala assim Não, vou fazer um desafio Eu quero sentir isso Eu quero proporcionar essa energia Na minha vida Pelo menos uma hora por dia Meia hora por dia Não é uma regra Como eu já fiz em vários vídeos aqui, tá Não é uma regra Mas muita gente acaba fazendo Tá bom? Então, se deixe sentir isso Uma coisa que eu sempre falo É que durante o Daimoku Já que é um treino, inclusive Assim como a meditação Você vai experimentar E você vai vivenciar Muitas fases Durante esse Daimoku Então tem aquele momento Que você começa Esse Daimoku Que muita gente Começa a bocejar Começa a espirrar Começa a rir Cada um tem uma Uma parte ali Que vai sentir alguma coisa Até que você vai acostumando Você vai se sentindo bem ali E até que você realmente Vai passando por momentos Onde você não está pensando nada E de repente está sentindo Aquela vibração Aquele momento Tem horas que você começa Realmente a refletir Sobre os seus problemas Então aquele momento Ele vai ser muito bom Porque já que você está falando Sobre os seus problemas Tá, por que eu estou sofrendo? Se é um momento tão íntimo Ali onde eu estou Realmente Ali diante do Gorronzo Ou até olhando a minha parede Mesmo Se eu ainda não tenho o Gorronzo Poxa Como que eu vou mudar O meu karma? Como que eu vou? O que eu estou fazendo? O que é o meu karma? Como que eu estou sofrendo? Quais são as minhas Reações diárias Naqueles momentos mais cruciais E aí essa reflexão Ela vai ajudar você A tomar decisões Porque você vai ter que Assumir certas coisas Para que você possa Mudar certas coisas Então Além da reflexão Vem o momento ali De decisão Porque é aquela estratégia Poxa Então eu vou tomar mais Essa atitude Vou mudar tal coisa Vou falar melhor Com aquela pessoa Vou pedir desculpas Vou agradecer Vou pedir Vou pedir ajuda Sei lá Vou tomar atitudes Então eu estou criando estratégias Para que no meu dia a dia Fora do momento do Daimoku Eu realmente entre em ação E juntamente com isso Também tem aquele momento Que você está agradecendo Tanta coisa está indo bem Ou às vezes você está percebendo Que muita coisa está acontecendo Na sua vida E que bom Que as coisas estão acontecendo Por mais que pareçam ruins E eu já expliquei aqui Na live inclusive Sobre os oito ventos Momentos ruins Eles também geram reflexão Para ver onde eu estou O que eu estou fazendo E o que isso pode mudar Como eu posso mudar tudo isso Então às vezes você entra Naquela fase de gratidão Então durante o meu Daimoku Eu geralmente posso passar Por todas essas fases Às vezes eu já entro no Daimoku Já focado em determinada coisa Então já vou fazendo De uma certa maneira Tá Mas a dica maior Sobre essa pergunta E essa resposta É O que eu não devo fazer Durante o meu Daimoku Porque Uma coisa que eu falo bastante É Não traga para o Budismo Práticas de uma cultura Ocidental Cristã De outras religiões Inclusive É uma coisa que é Um problema Que é muito cultural Às vezes a gente nem percebe É trazer Para o Budismo Culturas Pensamentos Práticas Que é De outra religião Não é do Budismo E aí você quer encaixar No Budismo Aquele jeito de agir E aí não vai funcionar mesmo Então a primeira coisa Não peça Na hora que você estiver Fazendo o seu Daimoku E você tiver Alguns objetivos Ou pelo menos Você estiver percebendo O ponto de mudança Da sua vida Poxa Tá ruim Eu sei que tal coisa é boa Ai quero tanto Aquela coisa boa Tá Vamos pensar o seguinte Para quem você está pedindo? No Budismo Nós não temos Um ser transcendental Onde você vai pedir E ele vai te conceder Tá Então Essa Essa postura É a mesma coisa Que falar sozinho E nem para o espelho Você está falando Porque se você olhar Para a sua cara Você vai falar assim Poxa Estou pedindo para mim mesmo E é esse que é o ponto Interessante do Budismo É olhar para si mesmo Estou pedindo para quem? Para mim mesmo Como que eu vou fazer? Se eu vou conceder Para mim mesmo Então vamos tomar Uma outra forma de pensar Não vou pedir Eu vou determinar Eu vou realmente Fazer aquela reflexão Criar a melhor forma De assumir os meus erros E então Poder determinar Qual vai ser o ponto De mudança Qual vai ser a ação necessária Tomar aquela coragem De agir E aí determinar Vou tomar O meu próximo passo Vai ser Tomar coragem Para fazer tal coisa Tal coisa Tal coisa Tal coisa Tal coisa Talvez eu tenha que escrever Então você escreva Para você realmente fixar isso E virar O seu ponto de mudança Mesmo na sua vida Aquela chave Que você vai falar assim Poxa A partir de agora Eu vou fazer assim Então essa hora Inclusive no seu democo É muito importante Mas comece Não pedindo Refletindo Assumindo Sempre no eu Da onde que Começa em mim Lembra que eu já falei Em outros vídeos Por que Aí você pega Por que do por que Por que do por que Você pode perceber A grande maioria das vezes Parte de você Então Onde eu estou errando O que eu vou mudar Qual vai ser meu próximo passo Então eu deixo de pedir Deixo de terceirizar O problema E também A solução Deixo de terceirizar A dádiva O benefício Para onde eu possa Então começar A produzir ele Percebe? Então é assim Começa a Fazer Toda uma cerimônia Onde o meu daimoku Ele vai fazer com que Eu não sofra Eu percebo as coisas Assuma Decida E aquilo Não vai ser mais um sofrimento Vai ser parte da minha vida Onde eu Estou tomando as rédeas E estou Fazendo a coisa acontecer O budismo é muito lindo Por causa disso Ele faz você perceber Que é você E é agora Beleza? A próxima pergunta Vem da Neuza E a Neuza fala o seguinte Diego, tudo bem? Será que eu vivo No estado de vida de ira? Não me conformo Um funcionário Chegar atrasado E fazer o seu horário Eu sempre tenho diálogo Mas não é funcionário exemplar Devo deixar que uma hora Ele aprende? Porque eu não quero viver No estado de ira Legal Bom Várias coisas A gente pode pensar aqui Neuza O que deu a entender É que de repente É um funcionário seu Então você é a chefe dele E aí Tem vários pontos De perceber isso Até a gente chegar no budismo É aquela coisa Se é um funcionário seu Você é a chefe Ele está fazendo errado? Dentro das leis trabalhistas Ele está chegando atrasado O suficiente Dentro do acordo da lei A lei Acho que é 10, 15 minutos Na verdade Não Ele está atrasando Então de repente De repente tem que começar A tomar uma atitude Quanto a isso Sim, ele está tomando Então ok Mas se ele está chegando atrasado Será que tem alguma coisa Que está fazendo com que ele Sinta atrasado Que ele chegue atrasado Ou será que é a postura dele mesmo Legal Ele está produzindo Então dentro do que é Um acordo trabalhista A pessoa está trabalhando Ela está entregando Dentro das horas trabalhadas Está entregando O quanto precisa ser entregue De trabalho Está produzindo Bacana Só que o que acontece Se a pessoa não está tomando Todas essas atitudes Então um chefe Ele pode corrigir isso E tem várias formas de corrigir Enfim Aí você vai escolher A melhor forma Em cada erro de um funcionário As pessoas Vai corrigindo Às vezes é uma advertência Um diálogo Uma advertência verbal Por escrito Uma suspensão E às vezes até Trocar de funcionário É um processo A gente está suscetível Quem trabalha registrado Está suscetível A ser trocado às vezes Porque se a gente Dá mancada É assim Então quer dizer O quanto da sua postura Você também está seguindo Você está sendo ética Você está sendo Coerente Será que você está sendo Submissa demais Tá E aí na questão Do budismo Onde é o ponto principal Você falou que está sendo Você está passando Muita ira Está ficando com muita raiva De tudo isso E aí volta naquele ponto O quanto você consegue Controlar isso Porque O que eu sempre falo Do estado de ira É a raiva E a raiva Vem da negação Tá Então o quanto A gente Sofre A ira é a sofrência Por a gente Por a gente Não conseguir Controlar Aquilo que não é Para a gente controlar Tá Então assim Eu quero controlar Uma coisa que não faz Parte do meu controle Tá Então assim Por exemplo Ah eu tenho raiva Porque aquela pessoa Não gosta de mim Né Tá Se a pessoa não gosta de você Como que você vai controlar isso A melhor forma É nas suas ações Né O que você está fazendo Para que Você gere condições Para que isso Seja a favor de você Tá Então a negação Volta do controle Se por acaso Você está passando raiva Porque a pessoa Não está cumprindo Uma coisa que era Para ela cumprir Se você tem controle Sobre isso Sendo a chefe Você pode tomar Medidas administrativas Para isso Aí falta o que Um pouco mais de coragem De né De assim Atitude profissional mesmo Tá Mas se por acaso Você não é chefe da pessoa E você está com raiva Porque a pessoa chega atrasada E você não Aí né Você está cuidando Da vida do outro Basicamente Eu entendo assim Tá É Então É o quanto A gente tem que perceber Que a gente tem Que tomar conta Da nossa vida né Como eu estou reagindo A tudo isso Eu estou podendo Controlar aquilo Aquilo faz parte Do meu controle Se sim Eu tenho que tomar A atitude No caso profissional Mais correta Se não Eu tenho que viver Minha vida Eu tenho que fazer o meu Né E aí sim Eu estou trabalhando Para que eu possa Produzir o que eu Né Estou contratado para produzir E ganho por isso E ok Né Então Essa coisa de Passar raiva É o quanto A gente quer Né Cair nessa Essa ficha mesmo Né O quanto Eu estou querendo Controlar algo Que não é do meu controle Mas se é Por que eu não estou Controlando Né Será que só falar Está dando certo Será que eu tenho que tomar Alguma medida Alguma medida Administrativa Será que a pessoa Realmente Ela está fazendo isso De propósito Enfim Aí vai o diálogo Mesmo né E eu não sou Um guru Aqui da Administração Para poder falar Alguma coisa Mas Né Então O quanto você Está controlando O seu sentimento A sua reatividade Para que aí você Então possa Fazer assim A transformação Do seu comportamento Como eu falei Quando você Transforma o seu comportamento Em saber lidar Com a ética Saber lidar Com o profissionalismo Saber lidar Com os seus sentimentos Para você controlar Só aquilo que Está realmente Disponível Para você controlar Você vai fazer o que? Ser mais feliz Porque quando a gente Não cuida da vida Dos outros Né A gente não fica É Controlando Fazendo com que o outro Tome uma atitude E assim como você espera Criando essa expectativa Você esvazia Você tira um fardo Aqui das suas costas Que ele é Muito grande Né E aí você dá uma chance Para você viver Muito mais As suas Suas ações As suas consequências Né E aí Você pode ter certeza Você vai ter muito mais Resultado dessa forma Tá bom? Espero ter ajudado Porque realmente Não ficou claro Se a pessoa é chefe O outro é funcionário Ou não Né Mas a ira É negação É a gente querer É a gente se negar A gente não aceitar Como o outro está agindo Ou como as coisas estão acontecendo Se de repente Nem é controle meu Eu tenho que saber O que eu controlo E dentro do que eu controlo Eu saber agir E eu agir de fato Né Eu tomar atitudes Para eu falar assim Estou fazendo a minha parte Estou fazendo A minha parte Tá certo? E a última pergunta Desse vídeo Ela é do vídeo Mais acessado Aqui do canal Que é o vídeo de Daimoku Olha Vocês não sabem O quanto eu fico feliz De saber que a galera Faz muito Daimoku Assistindo O vídeo de Daimoku O Nam-myoho-renge-kyo Aqui do canal Então Isso me ajuda bastante Aqui no canal Assim como o seu like Já dá um like aqui Compartilha para a galera Que isso ajuda bastante Tá? Mas nesse vídeo aqui A pessoa Que foi a Marília Ela comentou o seguinte O mantra O Daimoku Ele transforma Karma em Dharma Melhora sintomas negativos Em positivos Quanto precisamos De orar Para melhorar São várias perguntas Mas ela vai resumindo Aqui Em O quanto eu preciso orar Na verdade Bom Vamos lá Primeira coisa aqui Transforma karma Em Dharma Então Lembra que Já tem vídeo aqui no canal Falando sobre isso Mas Karma É a nossa reatividade É o que a galera Chama de sorte Azar Destino Que parece que são Coisas fora Mas na verdade Sempre é o que está dentro Como eu reajo A alguma coisa Que parece ruim Como eu reajo Como uma coisa Que parece boa Como eu reajo Ao andamento Da minha vida Que parece que vai dar Num caminho Que é ruim Que eu chamo de destino Tudo isso Está dentro de mim O como eu enxergar O como eu interpretar E o como eu reagir E mais do que isso Eu agir Quanto a isso Mas eu vou estar Transformando o meu karma Eu transformo em Dharma Será? No outro vídeo Eu peguei E expliquei o que é Karma e Dharma Então se karma É tudo isso Dharma É o ensinamento Do budismo É toda A lei mística Vamos dizer assim É a essência Do que o próprio Shakyamuni Depois do Nichiren Explicou Dharma é o budismo É o conhecimento Então se você considerar Que karma É a minha reatividade E vem da sua Escuridão fundamental Ou seja Vem da sua ignorância Total sobre a sua Reação na vida No dia a dia E você transforma isso Totalmente em Práticas Do ensino Da iluminação Sim Você transforma Karma em Dharma Mas Você não Transforma de forma A sua reatividade Em conteúdo Você transforma em ações Então o Dharma pode ser Por exemplo Praticar a iluminação Que é Atingir essa iluminação Que é a transformação Do seu karma mesmo Que é a mudança De comportamento Que é a execução Do que você aprendeu Aqui Ou na reunião Ou Nos livros E tudo mais Ou seja Na absorção Dos sutras mesmo E aí Quando você executa Você faz ali O papel do Buda Então você Faz com que o budismo Seja você Você seja o budismo Nas suas ações No seu No seu iluminar Na sua evolução Espiritual E aí sim Pensando nessa linha De raciocínio Sim Você transforma o karma Em Dharma Porque Da escuridão fundamental Da ignorância total Até Ser o próprio exemplo Ser a própria lei Em Movimentação Em Como posso dizer Em execução Sim Aí você realmente Está transformando Um em outro Tá bom Mas aí a pergunta Ela não para por aí Melhora sintomas negativos Em positivos Eu poderia dizer Primeiramente Que sim Melhora Porque o negativo É a sua reatividade Uma pessoa Muito reativa Muito ignorante Da verdade Da realidade Que vive Ela é uma pessoa Que geralmente Está caminhando Aqui num declínio Ela pode ser Simplesmente arrogante Ela pode ser Simplesmente uma pessoa Bruta Agressiva Raivosa Invejosa Pode ser tudo Que realmente gera Resultados Aparentemente ruins Para ela E para os outros E lógico Quando você está Muito mais no caminho Do Dharma No caminho Da iluminação Você não sofre mais Com as coisas alheias E você transforma Realmente as suas ações Em muito mais Opa Por que isso E para que isso E o que eu quero Com isso Então você age Muito mais Para que você Seja feliz Para que você não Seja abalado Pelas coisas E obviamente Você produz Tanto para você Quanto para as pessoas Ao seu redor Muito mais coisas positivas Faz o bem Faz doações Ensina coisas boas Para as pessoas Então transforma Nitidamente sim O ruim em bem Embora Se for olhar De uma forma mais Mais profunda É muito relativo Porque dentro Da própria ignorância A pessoa pode achar Que ela está fazendo bem Mas está fazendo mal Então ela pode achar Que roubar Não tem nada de mais Roubar é bom Porque eu estou tirando De uma pessoa Que já tem tudo Então não faz diferença Para ela Assim como eu posso A achar que Caçoar Fazer humor Com coisas que vão Prejudicar os outros Seja o bullying Seja racismo Seja transfobia Seja um de coisa Seja legal Só porque eu fiz Outras pessoas rirem também Então o conceito De bom e de ruim É muito relativo Principalmente dentro Da escuridão fundamental Mas considerando Pelo olhar Iluminado Pelo olhar do Buda Com certeza Você vai Sair da ignorância Vai fazer coisas Que vai produzir Tanto para você Quanto para Ao seu redor O bem Para todos Tá bom E por último Ela pergunta o seguinte O quanto precisamos Orar Para que a coisa Dê certo Vamos dizer assim Então é a mesma coisa Que aquela pergunta Fala assim Quantos dias de luta Eu preciso para ter Os dias de glória No Budismo Não tem isso E aí Entra até Poxa Várias coisas Para se pensar Quanto eu preciso fazer De Daimoku Quantas horas Quanto minuto Quantos desafios É 12 dias É 10 dias É Enfim 100 dias Não importa Você vai sentir E esse é o caminho Correto do Budismo Então você tem que fazer Os seus desafios Mas você tem que sentir Porque se Se você fizer um objetivo De Continuar fazendo Daimoku Para Criar essa Condição de perceber E transformar Você não vai parar Você sempre vai Estar em evolução Porque senão Você vai pegar E colocar ali O objetivo de 10 dias Chegar no décimo dia Se você não viu Resultado Você para E você julga O Budismo como Ineficiente Ineficaz Se você faz 100 dias E você achar Que isso é muito Chega depois dos 100 dias Você fala assim Nossa Não me serviu De nada Ou como eu já vi Gente fazer assim Fazer um milhão De Daimoku Que vai dar Se fizer uma hora por dia Vai dar quase o ano inteiro Então quer dizer Fiz um ano inteiro De Daimoku Uma hora por dia Chegou no último dia E falou assim Não mudou nada Ou seja Jogou um balde de água fria Em tudo que você fez E eu pergunto Por que que você fez? Você fez Para uma barganha Uma troca Opa Um milhão por um objetivo Como se fosse Um milhão de Daimoku Por um milhão de reais Sei lá Como que a pessoa Está objetivando Ou será que a pessoa Falou assim Nossa Eu vou fazer a minha prática Para que eu possa Então Produzir tanta mudança Que em um milhão De Daimoku Vamos dizer assim Eu me sinto Uma outra pessoa Você vai demorar Um ano Um mês Não importa Eu quero ver O quanto eu vou mudar Durante esse projeto Esse teste E óbvio Se você está No caminho do Dharma Você vai perceber Que ainda Que ainda não foi o suficiente Todos os dias A gente tem que fazer mais Não em quantidade Mas em qualidade Eu tenho que continuar Porque o budismo É uma prática É uma cultura É uma filosofia de vida Então eu faço Daimoku Porque eu entendo Todo o conceito Ali do Sutra do Lotus Eu percebo O quanto isso Pode gerar Transformações Na minha vida O quanto Enquanto eu estou Fazendo Daimoku Eu estou buscando Ser uma pessoa melhor E obviamente Eu vou crescer isso Todos os dias Então às vezes Eu estou ali realmente Numa busca Por algumas coisas Mais palpáveis Poxa Estou buscando emprego Estou não sei o que Mas Será que Se você não fizer Daimoku Se você fizer Daimoku Em 10 dias E não der um emprego Não funciona Ou será que O quanto você vai refletir E vai se evoluir Mesmo Em todos esses dias Não sei quantos Até que você passe Numa entrevista Ou que de repente Nas entrevistas Que você não passou Você percebeu O que faltava Justamente porque Foi um insight Uma visão iluminada Para que você falasse Poxa Na próxima Eu não vou errar Eu vou fazer assim Vou fazer assado Vou procurar Sei lá Tal coisa Para que eu possa Ser um profissional Mais capacitado Exemplo Então quer dizer O quanto O Daimoku Ele realmente Me ajuda A ser uma pessoa melhor Todos os dias Para que eu possa Então Não ficar pensando Ai Quanto eu preciso De fazer Daimoku Porque essas receitas De bolo Só vai fazer o que Criar expectativa Expectativa É ansiedade Ansiedade É sofrimento Sofrimento Não é budismo Tá bom Então é isso Então Muito obrigado Se você ficou até o final Esse vídeo gravado Que fazia tempos E tempos E tempos Que eu não gravava Mas vou gravar ainda mais Mas é aquela coisa né Se você não ver Vídeo gravado Você vai ver uma live Às quintas-feiras Às oito horas da noite E se você tiver Se você tiver alguma dúvida Coloca aqui E se você acha Que outras pessoas Precisam ver esse vídeo Tem um botãozinho Aqui no meio Falar do compartilhar Já manda Para as comunidades E a gente vai fazer Com que cada vez mais O Dharma Seja propagado E a gente faça As pessoas transformarem Karmas Em Darmas Beleza? Muito obrigado Da minha parte É só aí Tchau, tchau Tchau